Vamos gravar um vídeo de resgate. QSL e TKS, meu comando. Qual é o QRU? O comando quer todos na base agora. Olha aí, doutor. Tinha muito mais que um simples relógio. Minha base se apresentando para as doenças. Que aflizem a humanidade. Ora, ora, doutor. A humanidade não me interessa. Você não trouxe bem pra roda alguém? Não. Sou um amigo militar do meu pai. O mesmo disse que só você poderia me ajudar. Pedro Mendes, falando para o meu comando, venha comigo você, Guerreira. Atenção todas as unidades. Ao sudoeste. O bravidade, o Rino está aqui. Quero a pele do Rino. Aqui comigo. Até o meu dia. QSL, já estamos a caminho. Todo homem tem seu preço, Rino. Fique sabendo, quem cobre não se bate. Mata. E aí, capitão. Por essa você não esperava, né? Eu recebi uma ligação do inspetor Albuquerque. Carne cubana não é carne brasileira. Relaxa. Não se esqueça. Você está na minha casa. E aí? O que é 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 Obrigado.